Paradas inopinadas, tão criticadas pela mídia, parou sem máscara. Por que parou? Por coincidência? Olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com o Paulo de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, nosso ministro da saúde. E ele vai ultimar um parecer, visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade, para quem está infectado. Se bem que para nós, nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não é que ele fique em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado. Não é para todo mundo. Porque isso destrói... Isso destrói emprego.